Já fica avisada que esse é o procedimento Todo instigador na cor menor do movimento Já fica avisada que esse é o procedimento Todo instigador na cor menor do movimento Polado de glock com a cintura quadrada Cateca molhada, ela senta no trem Bala, ela senta no trem Bala, ela senta no trem Bala, ela senta no trem Bala na glock Polado de glock com a cintura quadrada Cateca molhada, ela senta no trem Bala, ela senta no trem Bala, ela senta no trem Bala na glock Já fica avisada que esse é o procedimento Todo instigador na cor menor do movimento Já fica avisada que esse é o procedimento Todo instigador na cor menor do movimento Polado de glock com a cintura quadrada Cateca molhada, ela senta no trem Bala, ela senta no trem Bala, ela senta no trem Bala, ela senta no trem Bala na glock Rádio Jato Bala, ela senta no trem Bala, ela senta no trem Bala na glock Rádio Jato Bala de glock com a cintura quadrada Tá caindo com a bolhada, ela senta no trem Pala, 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 na Glock Jada Pala, ela senta no trem